Não sabes mais o que fazer, nem ver o mar aonde ir A unidade é feita que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus é meu, seu único filho Trabalhar por nós, nem vamos agora Deixa você só indicar que sim Foi por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Nessa hora meu Deus vai te fazer dormir Vai ser meu ameduto, o mundo todo De repente fazer um barulho Vai mostrar para todos os meus inimigos Quem é que o seu filho deve perdido Eles viram, jogaram e vão dizer Como é que isso pode acontecer Eles estão a cair e derrotaram Hoje está de ferro de vida E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O fim da vitória Só um Senhor é Deus Só um Senhor é Deus Só Deus é um Senhor E você vai cantar do outro lado Você é meu, Senhor Você é meu, Senhor Você é meu, Senhor Você nasceu para dar certo Você nasceu para o que está Não desista, não desista Vai avante, Deus é contigo Não se levante hoje, reaja Reaja, porque Deus é contigo Você não está só nesse deserto Você está com um general de guerra E é contigo nessa presença Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Se cada um representa Que mexe para amanhã